Aqui no canal, nós frequentemente denunciamos como pastores e outros líderes religiosos usam técnicas de ilusionismo, hipnose, faquirismo, persuasão para simular coisas sobrenaturais. E como nem sempre, esses milagres são o que parecem. Mas, se é assim, por que ninguém denuncia? Vou responder isso depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas e eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E aqui vai o meu disclaimer de todo o vídeo. Esse vídeo não tem a intenção de atacar a religião ou a fé de ninguém. Esse vídeo é apenas para mostrar como algumas pessoas usam técnicas de ilusionismo, hipnose, persuasão para simular coisas sobrenaturais. Ou seja, são os famosos charlatões. E uma dúvida que eu considero extremamente razoável é se isso que eu mostro aqui é verdade. Se essas pessoas realmente usam truques, essas curas não são nada disso que parecem ser e outras coisas. Como é que eles não são denunciados? Pois é, vamos explicar isso bem explicado. Mas vamos a alguns exemplos. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública pedindo que o pastor Valdemiro Santiago e a Igreja Mundial do Poder de Deus paguem pelo menos 300 mil de indenização por terem divulgado uma cura falsa daquela doença que você sabe muito bem qual que é. Ou seja, os famosos feijões mágicos que nós já mencionamos aqui no canal. O pastor Maquian, em uma apresentação ao vivo no programa João Inácio Show, afirmou ter curado diversas pessoas. Eu já fiz uma análise dessa apresentação. Ele faz esse programa, as chamadas cirurgias mediúnicas, no qual ele retira coisas da pessoa sem incisões, nada. Tem um vídeo aqui mostrando os truques, aonde que ele esconde, de onde que ele pega, como é tudo, na verdade, é um truque de mão, né? Literalmente, aquilo são truques de mágica. Pois bem, acontece que as pessoas que estavam nesse programa, que supostamente o pastor Maquian curou, vieram ao público afirmar que não estão curadas. Mas eu falo disso daqui a pouco. E os vícios? A pessoa sobe no altar, viciada em cigarro ou alguma droga e desce completamente liberta. Tem um vídeo da Igreja Universal, em que a pessoa chega lá, ela diz que ela é viciada, em droga. Aí o pastor faz algum negócio ali e é instantâneo. A pessoa, supostamente, está curada. Aí o pastor tira um saquinho no bolso com a droga, oferece para ele e ele vomita, ele passa mal. E isso realmente é possível com o uso da hipnose. É claro, eu não sei se esse vídeo é real, se era um ator, eu não sei qual que é o contexto. O que eu estou falando é que é possível. Eu não tenho como afirmar que é real, eu tenho que afirmar que aquilo é possível. Bom, a questão dos vícios nós podemos separar pelo menos em duas vertentes aqui, em duas linhas de pensamento. Primeiro, terapias e atividades em grupo são, sim, extremamente eficientes para ajudar as pessoas a engajar em tratamentos de vícios. Atividades essa como igrejas. Os alcoólicos anônimos também ajudam as pessoas a se livrar dos vícios há décadas. Então sim, se tem uma coisa na qual as igrejas são boas é em ajudar as pessoas a se livrar dos vícios. Agora, aquelas curas ao estilo show, a pessoa subiu no altar, recebeu um passe, está curada, liberta e às vezes nem lembra que era viciada. Então, isso é uma sugestão hipnótica. E como toda sugestão hipnótica, logo, logo passa. Claro que existem pessoas que param de fumar ou de consumir alguma droga instantaneamente, de um momento para o outro. Minha mãe, quando descobriu que estava grávida, jogou o cigarro que tinha fora e nunca mais voltou a fumar. Mas é a exceção que confirma a regra. Ok, Nicolas. Então, se é uma sugestão hipnótica, a pessoa descer no altar meia hora, uma hora, um dia depois que seja, ela vai voltar para o vício, ela vai ter vontade de consumir aquilo no que ela é viciada de novo. Certo? Certo. E por que ninguém denuncia? Elas são ameaçadas? Tem algum esquema? Não. Elas não denunciam por causa da transferência de responsabilidade. É criada toda uma atmosfera na qual você culpa a pessoa caso dê errado. Ah, não deu certo porque você não teve fé suficiente. Se Deus achar que você é merecedor, você vai receber o milagre. Ou seja, se eu não receber o milagre é porque eu não sou merecedor. É muito mais fácil essa pessoa achar que ela não teve fé o suficiente e o milagre foi tirado dela do que acreditar e aceitar que o pastor da igreja dela é um charlatão. E a transferência de responsabilidade não acontece só nas igrejas. É muito comum terapeutas associarem o fracasso de um tratamento à falta de engajamento do paciente. A própria hipnose transfere responsabilidade o tempo todo. Toda vez que o hipnotista não consegue hipnotizar alguém, ele fala, você não se concentrou o suficiente, hoje você não está concentrado. A galera do empreendedorismo também. Se você seguir o meu método, você vai ficar rico em cinco dias. Se você não ficar, é porque você não estava suficientemente motivado. Agora, vamos ler a matéria aqui do pastor Maquian. Vamos ler a matéria inteira, ela é curtinha, tá? E eu vou comentando. O pastor Maquian Santos utiliza somente as mãos para realizar suas cirurgias, sem a necessidade de equipamentos ou de fazer cortes. No mês de janeiro, ele esteve ao vivo no estúdio do programa João Inácio Show para a realização de seus procedimentos cirúrgicos. Chamar aquilo de procedimento cirúrgico é um insulto a todos os médicos. Eu peço desculpa aos médicos por estarem chamando isso aqui de procedimento cirúrgico. Esse show de mágica mal feito. Mas ok. Pessoas enfermas confiaram em seus dons. E apenas com a utilização de um azeite anestésico, ele afirmou ter realizado muitas curas. Ele afirmou. Em meio ao processo, o pastor retirou vários objetos de dentro do corpo das pessoas. Mentira, não foram vários objetos. Foi uma lã e um amendoim. Aí a matéria fala que, como desconfiaram da veracidade, eu desconfiei, o material foi encaminhado para o laboratório. Mas não fala qual foi o resultado. Mas vocês já sabem que é um barbante e o outro é um amendoim, um pedaço de pedra. Inclusive, num vídeo, no próprio vídeo, nesse mesmo vídeo, vocês podem ver, vou deixar aqui na descrição. Ele se desculpa, ele justifica. Porque aquilo não é realmente um tumor, entendeu? Ele dá uma explicação mística lá para o paranáue dele. Vamos lá. Entre as pessoas, um senhor afirma não estar curado e continua sentindo dores constantes no joelho. Já a senhora, que teve uma pedra retirada de dentro do intestino, conta que está 50% curada, já que ainda sente dores. 50% curada na perspectiva dela, né? De quem quer ser legal como pastor. Aí aqui, palavras do pastor Maquiã. É engraçado assim, que a pobreza, o sofrimento, a dor e a doença, você nunca precisa acreditar. Ela vem de qualquer jeito, né? Já a cura, só vem se você crer. Maquiã justifica que a mulher não estaria 100% curada devido ao reflexo da extração de dentro do intestino. Agora, palavras do Maquiã. Ainda pode ser o reflexo do corte que não está totalmente cicatrizado, conclui. Que corte, Maquiã? A graça não é que você opera sem corte? Não é milagre? Aqui, ó. Primeiro parágrafo. Pastor Maquiã utiliza somente as mãos para realizar suas cirurgias, sem a necessidade de fazer cortes. Não é milagre, Maquiã? Como assim, está cicatrizando ainda o negócio? Não é para ser místico? Quando vocês imaginam Jesus transformando água em vinho, vocês imaginam alguém pegando vinho, hum, está com gosto de água ainda? Aí Jesus fala, não é porque as moléculas ainda estão se transformando em moléculas de vinho. Não, Maquiã, é milagre, milagre. Pô, não brinca comigo. E se você gostou disso que eu falei, se inscreve no canal, que eu estou com um plano aqui. É um projeto difícil, mas ainda quero chegar aos 100 mil inscritos até o final do ano. Então, se você puder, se inscreve aí, compartilha, deixa um like. E eu quero agradecer a uma moça que entrou aqui para o nosso clube de membros. O nome dela, como está aqui no YouTube, é Fera Radical. Muito obrigado. Ela sempre comenta. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigado por estar me ajudando a produzir esse e outros vídeos. Já está no ar o meu mini curso Semana do YouTube para Pequenas Empresas 100% online, 100% gratuito. Aqui na descrição. E no mais, siga o conselho daquele homem que veio do céu e também transferiu responsabilidade. Porque eu não sei se vocês lembram, mas o Etebilu não saía do mato porque ele falava que a gente tinha bactérias. Ou seja, o Etebilu já vinha transferindo responsabilidade faz tempo. Mas ele tinha um bom conselho que é busquem conhecimento. E aí